Olá meninas e meninos, então agora dando sequência aqui no vídeo do vestido com essas pregas em diagonal, que às vezes eu falo que é na vertical, na verdade ela é em diagonal. Já ensinei a interpretação, já ensinei a montagem das pregas e agora eu tô na parte do corpinho. Eu acabei dando um clique onde não era para dar e parei o vídeo, onde eu estava ensinando a fazer as preguinhas. Então, eu tinha alfinetado e fui à máquina e costurei. Então, eu ensinei vocês como que faz para passar, para ficar bem fixada essa dobra e fiz as preguinhas, que é virada as do lado avesso, eu viro para um lado e do lado direito eu viro para o outro, que são para elas desencontrarem e não ficarem meio grossinho aqui quando eu passar a costura. Depois, eu já juntei as duas partes, olha, eu já costurei aqui, ligando elas, já com as pencezinhas fechadas, na verdade não são pregas, elas são as pencezinhas que elas terminam em cima do mamilo, olha, ele faz aquele encaixe bem bacana. E aqui tá juntado os piques do meio, não sei se vai dar para ver, olha, daí eu emendei colocando uma sobre a outra, deixando aqui o pique do meio do decote. O que que eu vou fazer agora? Eu vou costurar na saia. Então, eu vou fazer dessa forma, eu tenho a saia e o corpinho do lado direito. Eu vou virar esse corpinho, assim, em cima da saia, eu vou juntar no meio da saia o pique do meio da blusa. E vou fazer o seguinte, vou colocar o forro, vou colocar o forro aqui, que ele vai embutir essa costura, vai esconder. Eu quero que esse forro fique do lado direito, quando ele estiver pronto, então eu vou colocar ele do lado avesso. Ó, vou colocar assim. Quando eu virar isso tudo, ele vai estar tudo do lado direito, o corpinho do lado direito e a parte do da saia. Eu vou alfinetar, colocando os alfinetes bem pertinho uma da outra, ou então alinhavando. Vou marcar certinho aqui o pique no forro, o pique no meio da saia. Vou costurar e volto mostrando para vocês, daí vou fazer o encaixe na parte das costas. Deixa eu já mostrar para vocês, que eu já costurei o forro e a parte do tecido. Ó, então ficou assim. A parte, deixa eu virar para cá. Eu tenho aqui ele já costurado, olha, aqui a minha cava das costas e aqui o decote, eu vou estar colocando um zíper. Eu fiz ele com as costas toda aberta, vai ter a costura nas costas. Lógico que você vai ter o zíper, né, Maura? Então, e desse outro lado, o forrinho, olha. Eu vou desmanchar essa pência para ele ficar mais soltinho, não ficar grudando. E eu falei que não ia fazer, acabei esquecendo e fiz. E aqui também, toda passadinha, olha, eu dei o choque com a pedrinha gelada. Vou fazer isso tudo e volto mostrando a sequência para mim estar embutindo esses ombros. Bem, meninas e meninas, então eu já fechei aqui, olha, a parte do forro com a parte do vestido, que ficou com a costurinha daqui do corpinho, ficou embutida para o lado de dentro, olha. Então, não vê costura nem de um lado nem do outro. Agora eu vou estar embutindo os ombros, para ficar todo embutidinho. Eu já ensinei vocês a fazerem isso, então é assim. Você vai pegar essa parte da frente do lado avesso e vai pegar o lado, essa aqui, a parte de trás, olha, e vai encaixar. Tem que prestar atenção para fazer cava com cava, olha, porque como ele é duas partes, que ele vai, o zíper aqui no meio das costas, eu tenho que estar certinho, então eu vou fazer isso daqui. Vou enfiar aqui, vou enfiar aqui dentro, sempre faço confusão nessa hora, às vezes eu faço invertido, deixa eu ver se é isso mesmo. Vou estar colocando aqui, olha, o meu ombro do lado da frente, dentro do ombro das costas, olha, e vou estar costurando aqui forro com forro. Quando eu desvirar isso daqui, ele vai estar assim, olha, todo embutido, avesso com avesso. Então, o lado do forro do vestido, do lado das costas, do lado avesso e a frente do lado avesso também. Agora, eu vou juntar aqui nos ombros e vou alinhavar, aqui tem que alinhavar certinho. Eu vou fazer os dois lados e vou estar colocando o zíper e volto mostrando para vocês, porque eu já ensinei a colocar o zíper e aqui é zíper invisível. Daí eu volto mostrando para mim estar colocando, costurando o forro junto com o zíper. Bem, meninas e meninos, então, eu já fechei aqui, olha, eu falei que ia colocar o zíper, mas primeiro eu fechei as laterais, que fica mais fácil para mim. Ó, eu fiz aquela costurinha embutida que eu já ensinei a vocês, aqui eu tenho o lado direito e aqui o lado avesso, olha. Não apareceu nada da costura. Como que eu consegui fazer isso? Peguei assim, olha, juntei a parte da frente na cava e joguei em cima de tudo, de todas as outras partes, olha. Joguei em cima do forro da frente e do forro das costas e a parte do vestido da frente. Peguei a parte de trás, olha, aqui na cavinha e joguei por cima e costurei. E eu não vou overlocar esse daqui porque não tem necessidade. Então, agora eu vou estar colocando o zíper e embutindo o forro. Depois eu vou deixar o link, o vídeo de uma blusinha que eu fiz esse tipo de acabamento nos comentários, porque eu não vou estar mostrando esse daqui. Porque eu já fiz, não vejo necessidade de estar mostrando novamente. Vou fazer o acabamento, aqui eu vou fazer a barra, ó, a barra do forro, só que ele tá preso junto, ó. Então, eu vou fazer a barra, eu não terminei a costurinha aqui ainda, ó, dos dois lados eu deixei assim, sem terminar. Vou estar fazendo a barra e vou voltar a embutir essa costura novamente. Então, eu vou lá pra máquina terminar esse vestido e volto com ele pronto e explicando mais alguma coisa. Bem, meninas e meninos, eu já costurei o zíper, olha. Tô com a parte do forro agora toda aberta. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou embutir, eu não ia mostrar isso daqui, mas eu vou falar pra vocês como é que eu vou fazer agora, ó. Eu vou pegar essa parte aqui, a área do forro, vou jogar, deixa eu abrir. Depois eu vou passar ele e vou mostrar ele finalizado. Então, eu tenho aqui, abrir o zíper, ó, aqui eu tenho o forro. Eu vou pegar ele, depois eu vou arrumar direitinho, agora eu só tô mostrando pra vocês, eu vou fazer isso daqui, olha. Vou passar por trás, essa pontinha, ela tem que sair pra cá, olha, pro lado de fora. Agora, a gente deixa um meio centímetro mais ou menos, olha, pra poder tá fazendo, poder fazer isso daqui. Agora eu vou pegar aqui e dobrar e vou passar uma costura com o forro por cima do meu zíper, bem na beiradinha. O forro por cima do zíper, virando ele pro lado direito da peça. Eu vou lá fazer isso e volto mostrando pra vocês. Bem, então tá aqui o vestido já, olha, já tá prontinho. Eu já vou mostrar ele pra vocês, do lado avesso, como que ele ficou. Olha, então, as pregas, já fiz a barra, ó. Já tá todo bonitinho, passadinho. As costas, olha, ele tá molhado, eu passei, ele acabou molhando. Ó, essa mancha nele aqui é molhada, do ferro. Eu vou virar ele, só pra vocês entenderem como que ele fica, esse forro. Ó, ele tá mais larguinho, a gente tem que fazer o forro mais largo do que o vestido, pra ele ficar confortável dentro, não ficar apertando, não ficar subindo também. Esse daqui não sobe, porque ele foi preso junto com a costura. Olha aqui, a barra dele. Eu fiz a barra embutida, virada pra dentro. Ele é todo do lado direito, tanto o avesso dele também, ó, é virado com o lado direito pra cima. Olha a parte do busto, como ele fica gracioso. É que ele ficou bem ajustadinho. E o zíper, com o forro, todo embutido. Eu vou colocar ele no manequim e volto mostrando pra vocês. Ah, antes eu quero mostrar uma blusinha, que ela é feia, eu fiz ela, é uma batinha. Quando eu fiz o molde lá, eu falei pra vocês, que dá pra fazer blusinha também. Então, ó, é do mesmo jeito. Só a única coisa que você faz é cortar ela, cortar o vestido no comprimento da blusinha. E não colocar as pregas. Aí ficou assim, ó. Transpassadinho, o mesmo molde, a parte de cima. E atrás, ele tem o zíper também, é uma blusinha bem justinha. Então, vou pôr o vestido lá pra mostrar pra vocês. Bem, então, tá aqui o resultado do vestido. Na minha boneca, como dizem as mulheres. Olha só que graça. Olha embaixo. As pregas dele chegaram até pertinho da barra. É que eu tirei um pedacinho dele pra fazer a barra. Tá muito comprido. Então, ficou assim, olha. Eu nem vou mostrar as costas, porque essa menina, ela vive querendo cair em cima de mim. Ela é muito grande. Olha as pensas, então. Fica assim. Aí, ela termina aqui no mamilo, olha. Termina logo aqui. E não ficou muito cavado. Não ficou muito decotado. Só não tá bem passado ainda. Aqui eu fiz a pensinha camuflada. Então, ó. Na lateral dele. Adorei essa cor. Tem um brilho. Então, é isso, meninas. Se vocês gostarem desse vídeo, deixa um joinha aí. Se vocês tiverem dúvidas, podem comentar. Podem perguntar. Se quiser, também pode comentar. Pode elogiar. Pode criticar, que eu não ligo. O barulho que vocês escutam no vídeo é meu filho brincando. Não é nada mais que isso. Sem esse barulho, não tem vídeo. Porque eu trabalho com ele brincando pertinho de mim na sala. Então, não tem outra forma de trabalhar. É assim que vai continuar, porque não tem outro jeito. Tem gente que reclama dos barulhos. Mas é só ficar fixada no que eu tô falando. Então, é isso, gente. Obrigada pelo carinho. Obrigada por tudo. Por vocês assistirem esse canal. E é isso. Eu adorei esse vestido. E eu não vesti ele, porque eu tô com preguiça. Tô cheia de roupa que tá friozinha. Muito obrigada. Beijos. E até mais.